Vamos ver É agora, partida para o sexto páreo do programa Grande Prêmio Derby Paranaense 2012 O larga foi bom, o Flamengo tenta dominar a carreira Com o Full Pocket junto a Serguinterna forçando também Faz ele questão absoluta da primeira posição Vão passar no disco na primeira passagem bem em frente as cabines da TV Turf E Full Pocket puxa o pelotão com o comandante Fahim correndo em segundo O Flamengo em terceiro, o Voo Livre corre em quarto A Mable corre na quinta e última posição Nesta ordem, os competidores vão deixando já a reta oposta na primeira passagem E vão dando início ao giro da curva do Pinheirão Com o Full Pocket mandando no páreo Ele tem vantagem de um corpo todo para o comandante Fahim correndo na segunda posição Flamengo aparece em terceiro, o Voo Livre vigiando os ponteiros em quarto A Mable em quinto Nesta ordem, vão contornando a curva do Pinheirão E já vão enfrentando a reta oposta a mil e quatrocentos metros para o vencedor Praticamente desde o pique de partida Quem manda no páreo é Full Pocket Ele tem um corpo, dois de vantagem Comandante Fahim corre na segunda posição O Voo Livre já foi colocado lá por fora Já toma o terceiro, já vai tentar a segunda posição com o comandante Fahim Flamengo empurra a Dássio, corre na quarta posição A Mable, a menina do páreo, corre no quinto e último posto Já passam assim pelos mil metros sinais e se aproximam do final da reta oposta Com Full Pocket na primeira posição Comandante Fahim corre em segundo, Voo Livre assistindo a briga de camarote Já vai tomando a segunda posição e vai dar caça ao ponteiro Que é o Full Pocket em pleno giro da grande curva Full Pocket ainda mantém-se com um corpo e meio de vantagem para Voo Livre Correndo em segundo, meio corpo de vantagem Comandante Fahim corre em terceiro, dois e três corpos de vantagem Para Flamengo correndo no quarto lugar, a Mable no último posto Vão contornando a curva de chegada Vão enfrentando a reta final do Derby Paranaense 2012 Full Pocket entrou mandando no páreo Mas o Voo Livre já colocou de lado Já vai tentando a primeira posição Comandante Fahim aparece no terceiro posto Vão para os 250 metros sinais mais alertado O Voo Livre domina a carreira Tem vantagem para o Full Pocket correndo em segundo Comandante Fahim corre em terceiro, Flamengo em quarto Vão para os 150 metros sinais Lá vem o novo Tripsi coroado do Paraná Voo Livre de Jamil Nami vai para a foto da vitória Voo Livre em primeiro, Full Pocket em segundo Cruzam a faixa final Depois em terceiro, comandante Fahim